Olá meus coleguinhas, eu estou aqui novamente na minha luta, aí não dá certo, três não dá certo, como eles ficam roubando, ela é aqueles dois lados, aí o outro vai e quer também, a bichinha não fica quieta, ela é esses dois, ela não veio essa noite, a bichinha como é que fica, é luta viu, luta, luta, ela não veio essa noite, aí chegou agora de manhã, aí mamam e ficou do mesmo jeito, E eu começo esse vídeo, coleguinhas, agradecendo a Deus por mais um dia, por mais uma batalha, pela gente estar aqui, na nossa lida né, e mostrando para vocês, como é o nosso viver aqui ó, e o véio já vem ali é de cavalo ó, para ir para o mato, cuidado véio, nesse cavalo, vai derrubar a moto, derrubou né, isso aí não era o que você queria? Aí ó, como é que faz ó, não xingue não, chamo por Deus, o errado é você, o errado foi você ó, tem que ter a paciência e a calma aí, o tanto de gasolina aí que derramou ó, o errado foi você, ele é errado, porque tem que ter paciência, não, aí onde é, tem o ditado né, tudo tem que manter a calma, porque ele tinha deixado ajeitar os bichos primeiro, para depois ir pegar o cavalo e passar, mas não, ele tem que ir buscar, pegar o cavalo logo, aí derrubou o moto, faz as coisas errada, aí não tem o que se reclamar, e assim coleguinhas, as nossas batalhas, o cabritão bonito é assim ó, de um, cria bem criado o bichão aí ó, tem uns cabritos que são bonitos, tudo no mundo a gente tem que ter calma, manter a calma, para poder fazer as coisas né, ele, tinha deixado a gente resolver logo, ajeitando os bichinhos, depois tem aí, pegar o cavalo e botar para cá, mas não, antes de ajeitar, vai pegar o cavalo, diz que cavalo é para comer capim né, e ele está sendo um desses, claro que ele vai ver verdinho, ele quer comer, você não tem direito de dizer nada, o cavalo nessa história está sendo você, traga a água gelada e venha lavar aqui o peito da cabra, que borrego? cadê a mamadeira, bota para cá, e solta logo aqui as cabras, venha para soltar, que aí eu encerro o vídeo, para poder eu ir dar de mamar os cabritos, e assim, que a gente deve trabalhar, aqui a cabra aqui, bem pertinho aqui, do portão, olha aí, olha lá, ele é sem paciência gente, ele não tem, tem horas assim que ele se agonia, e hoje é um dos dias que ele está agoniado, deitou a cabra ali, para botar, lavar com água, e aqui os nossos borreguinhos, eu estou aqui mãe, eu estou aqui ó, as outras ovelhas não vieram, esses daqui ó, nós assinamos ontem e demos uma vacina de verme neles, né, nós vamos ter que comprar mais vacina, porque a vacina não deu para dar em tudo, né, aí demos na minha sainha, olha ali a ovelha de três, a bichinha, as bichinhas não tem mais leite no peito, aí se deita, não deixou nem um pouquinho para lavar a mamadeira, então libere, pode liberar aí, as cabras, não tem não, aí nos coxos, é, tem que curar a cabra da bicheira, e assim, Salomão, dona mocinha, estamos aqui na luta, Alexsandro, coleguinha Neire, Antônio, Raimundo, Daniel, Aniel, cabra, ai, ai, bonitinha, vai, cascava, beboas de cabra, vai, sembadonernernern, aqui tem que pegar, Você não vai, você não vai Não adianta que você não vai Ah, bom Que chique, não quero sair não, é? Deixa eu encerrar o vídeo Eita senhor, é luta, gente É luta, é luta, é luta muito Tchau, tchau, coleguinha Esse vídeo aqui ficou meio Bagunçado Mas faz parte Assista o vídeo Comente, compartilhe E manda o like